Oi galera do YouTube, beleza? Sou eu, Fafadinha Moreira. Sim, é o seguinte, cara, eu vi um vídeo chamado O Retorno de Nasus. Bem, cara, o Retorno de Nasus ninguém dublou. Então, tecnicamente, eu não vou redublar. Eu vou dublar. Só que eu não vou dublar conforme a legenda lá, tudo. Eu vou dublar do meu jeito. E essa vai ser minha primeira dublagem, não redublagem. Porque ninguém, nenhum canal ainda se dublou esse aí. Mas se chama Retorno de Nasus. E bem, cara, é só, eu vou fazer essa parte. É parte 1. Mas, cara, tipo assim, o Retorno de Nasus é o seguinte, não tem continuação. É, não tem, cara. Então, bem, existe vários tipos de Retorno de Nasus, mas não tem continuação. Então, vamos lá, pessoal. É só uma parte e, infelizmente, é só isso. E até mais. Vamos começar, cara. E aqui está dizendo, é... Antigamente, revisão. Eu não sou vivo, graças à esmeralda do caos. São mais padrões do que eu pensava. Droga. Terei que matar Shereck de uma segunda forma. Shereck! Ah, o que você está fazendo? Ah! 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 Fui, 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 fui. Ah! Ah! Você não pode me vencer. Você vai morrer, Shereck. Isso acaba aqui. Ah! Isso é um pesadelo! Ah! Seu miserável! Eggman base. Oito da noite. Dois anos depois do Inácio ter sido derrotado. Ah! 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 Vamos ver se o projeto Naso já está concluído. Ah! 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 De reotar Sonic. Perigo, perigo, sobrecarga, sobrecarga. Ah! 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 Onde estou? Ah, Sonic! Costa da Esmeralda, 11 da manhã. Vamos fazer uma reportagem sobre a Costa da Esmeralda. É tão divertido. Rapaz, nunca rendou tão bem. Sonic! Ai, meu Deus, é o Nasu! Nasu? Como ele está vivo depois do ataque do Sherry? Nasu, como você sobreviveu? Nasu? Olá, Sonic. É quanto tempo? Pensei mesmo que eu estava morto. Mas graças ao tal Dr. Eggman estou vivo. Dessa vez você vai morrer. Não terei piedade com você, seu maldito. Você devia ter morrido. Ah, você vai ver, Nasu! Eu vou acabar com você. Continua. Não, então, não irá continuar porque ninguém concluiu essa continuação do Nasu. Até mais, pessoal.